Meu nome é Karina Masso, eu sou nutricionista do IOP e hoje nós vamos falar sobre alimentos que previnem o câncer. Quando nós falamos sobre alimentos que previnem o câncer, nós devemos falar sobre o conjunto de hábitos alimentares. Isso nós vamos considerar o consumo de alimentos variados, vegetais variados, preferência por alimentos coloridos, por uma alimentação colorida, prática de atividade física, a redução do consumo de álcool, a redução do consumo de suplementos vitamínicos, de polivitamínicos. Nós temos que conseguir o conjunto de vitaminas pela alimentação e isso com essa alimentação variada que foi dita. O aumento do consumo de líquidos, de água, as práticas saudáveis do dia a dia, da atividade física. Nós podemos falar também da amamentação exclusiva até os seis meses. Nós podemos dizer sobre as práticas de redução do consumo de gordura, redução do consumo de carnes gordas, as carnes processadas elas não devem ser consumidas e as carnes vermelhas um consumo de três vezes na semana, praticamente. Diminuir o máximo do consumo de alimentos industrializados, então basicamente uma alimentação variada, equilibrada, rica em vitaminas e minerais.